Oi pessoal, vai fazer o que? Fazer requeijão Depois de muito pedido aí dos nossos amigos, nossos fãs, Nélissa Querendo o requeijão da gente aí Então tá gente, é porque o vídeo aqui já deu problema A gente já tinha gravado uma parte, tá? Aí esse telefone abençoado, ele travou e desligou Aí acabou com o vídeo que a gente já estava bem adiantado Então, de novo, ele botou o leite pra ferver, tá? Ele já está aqui, ele já está botando o liquidificador lá, tá? Mas, Nélissa, no outro, isso aí é ruim Ah, tá bom, isso aí, porque o leite quente, senão o outro vai subir, muito vai entornar Então tá gente, ó, o requeijão é Um litro de leite, mais aproximadamente meio copo Não é necessário que seja meio copo separado, tá? Então é um litro de leite aqui pra ferver, tá? Aí ele vai pegar cinco colheres de vinagre ou de álcool ou de maçã Vai colocar de cinco a seis colheres, assim, tornando aqui Quando o leite estiver quase fervendo ou fervendo, tá? E vai mexer, que é pro leite estar alhado Esse aqui? Esse Olha lá, ele já está pegando lá o de álcool, né? Esse aqui é de quê? Vinagre de álcool Vinagre de álcool Isso, porque foi o mais barato que tinha Isso, já está até acabando É Esse aqui é vinagre? É, Alisson, anda que o seu leite já está quase fervendo Não, pode até botar aí e ficar mexendo Cinco ou seis colheres bem cheia Isso Gente, aí está Cinco ou seis colheres bem cheia, entornando Vai Pode botar Será que esse vinagre vai dar? Bota aí Uma Vai contando, né? Tem que contar Duas Três Bora pro lado de lá Três Quatro Cinco Seis Seis Tá, pega a colher de pó e fica mexendo Com essa graça Não, com essa não Não, essa aí não, por causa do alumínio Aí tá, gente, ó Aí depois vocês vão precisar de uma colher e meia mais ou menos de manteiga Bem cheia Tá, ou margarina E Sal a gosto naquela quantidade de leite que vocês vão deixar Ali que eu falei que pode ser meio copo, né? Aí vocês vão botar o sal a gosto naquele copo E a manteiga vocês vão colocar no liquidificador Depois vocês vão ver, passo a passo Tá Então tá Ele vai ajudar a mexer aqui Porque conforme mexe, devagarzinho, meu filho Já vai ajudando a talhar Já adianta o serviço Entendeu? Tá vendo? Já tá talhando, gente Esse vinagre é pra talhar o leite Ó Não fica com gosto de vinagre Não fica com cheiro de vinagre O requeijão fica melhor do que o requeijão da loja Em geral, dá dois potes de requeijão Tá Quer dizer, com um litro de leite Vocês fazem dois potes de requeijão E é melhor do que o requeijão da loja Pode até separar o potinho aí, Luciano Pra depois botar aí E o gente, ó Já tá talhando Tá vendo? Ó, tá talhando, tá vendo? Ó Que beleza Quando a gente tiver dinheiro pra comprar outros ingredientes A gente vai passar outras receitas, né, Luciano? Por exemplo, do iogurte, né? Tem outras receitas pra gente passar Mas a gente precisa comprar ingredientes, tá? Quando a gente comprar, a gente passa A gente vai fazendo passo a passo A Alessandro vai fazendo É ele que tá fazendo, tá, gente? Eu só tô aqui dando piruada É aí Prepara o negócio lá pra coar Com o quê? Aquele quadrozinho Com aquele negocinho Naquele pote de Naquela coisa que a gente bota o suco É Bota ele do lado Bota o lado da cabeça pra fora É, bota o lado da cabeça Esse aqui é o quadro nosso É, eu sei, esse mesmo Bota o... Isso Tá, gente, ó Vou mostrar pra vocês Peraí, aí não, meu filho Não é aí, não Bota o uso Cara, naquele coisinho ali Ó, tá vendo? A gente bota esse lado aqui, ó Pra fora, tá? Senão vai ficar com o pelinho Quando você for tirar o soro É nesse aqui Tem que botar assim Tá ali, tá vendo? Ele vai coar ali e bota aí dentro da pia É rapidinho Daqui a pouco tá pronto, é só o leite ferver Já botou a manteiga ali em cima? Não Já tá fervendo aqui Gente, rapidinho, viu? Já tá fervendo Quanto mais tempo assim você deixar Mais ele vai talhar Tá vendo? Você pode deixar descansar se você quiser Tá vendo aqui, ó Como que talhou Eu gosto de ir mexendo Que eu vou ajudando a itália mais rápido Aí dá mais queijo Gente, ó A gente tá fazendo aqui o requeijão Mas pra vocês fazerem o queijo É a mesma coisa, tá? É o mesmo procedimento, só que no queijo O queijo vocês vão ter que usar Dois litros de leite Tá? Faz a mesma coisa Né? Todo procedimento A única coisa que vocês não vão fazer É passar ele no liquidificador Tá? Vocês vão tirar aquela massa Que a gente vai tirar ali agora E vocês vão moldar ela num potinho Ou em alguma coisa Aí vocês vão deixar Aperta ele bem No tal pote E bota no congelador Pronto, o queijo tá pronto Só que é aquilo O queijo, como ele tem que ficar bem chatinho Assim, juntinho Aí a gente diz que ele não rende Por quê? Vou usar dois litros de leite Pra fazer um queijo pequeno Entendeu? Mas o queijo fica igual O queijo aí de Minas Aí A gente costuma fazer o queijo branco O queijo branco é prata? Minas? Sei lá É o queijo branco, né? Mas se você quiser fazer o amarelinho Tem outra técnica pra fazer o amarelinho E acho que você pode inventar também Gente, e o requeijão aqui Tá vendo? Tá fervendo, ó O requeijão aqui Vocês podem colocar o sabor Que vocês quiserem no requeijão, tá? Vocês podem acrescentar Esse negócio aí que os outros falam De erva cidreira De... De... Não é aquele erva cidreira na casa de papai? Aquele pé de coisa? De pé de capim e limão É, você tá falando de capim e limão Tá falando aquele outro negócio De alecrim, entendeu? Ou pimenta, sei lá Vocês podem botar o sabor que vocês quiserem também De alecrim, já tá bom, pô Já apaga o fogo, pô Tá bom, não Tá bom, meu filho Tá não, ainda não ferveu Já ferveu, meu filho Não precisa nem fazer isso Agora é só deixar Quer ver? Se vocês deixarem descansar um pouquinho Vocês vão ver o soro separando Vai ficar a quantidade de soro aqui Às vezes eu não deixo, não Mas eu vou deixar pra vocês verem Tá vendo? Olha lá, tá ficando a partezinha amarela do líquido Quanto mais tempo deixar Mais queijinho vai dar, tá? Mas a gente tem pressa Né, Alessandro? É Viu? Ó, tá separando, tá vendo? Parece que ele tá repousando Tá ficando aquele caldo amarelo Né? Vamos lá? A gente vai esperar não, gente A gente vai fazer rapidinho Eu tô querendo comer esse requeijão Tem mais de uma semana Ó, e vem ele que ele vai Coar Né? Pode coar Vamos, bota aqui É isso Então vai cair o coador Não cai não Prende ele devagarzinho Ó Isso Pode botar tudo Depois você levanta o coador Raspa ali, ó Tá vendo? Tá, agora bota a panela pra lá Agora, Alessandro, ó Cadê o copinho de leite? Já era pra você pegar o copinho de leite Pra você não botar a massa ali Gente, ó como que ficou aqui, ó Pega um copinho de leite Meio copo Menos de meio copo, Alessandro Tá aqui, ó Tá vendo, gente? Aqui, ó O soro Já era pra ele ter tirado daqui Mas acontece Que ele não pegou o leite Por quê? A gente tem que botar o leite primeiro Um pouquinho do leite ali, ó Porque senão A massa vai agarrar lá na hélice Lá embaixo Depois vai ser ruim pra tirar Por isso que eu não queria que fizesse nesse, Alessandro Porque esse aqui é fundo Ó, esse aqui é fundo, ó Vai ser ruim É um copo de leite? Eu sei Vai ser ruim pra você tirar o requeijão dali Não, é um copo não, meu filho Ah, eu não sabia Tira, volta com o leite Falei menos de meio Não tem como É, menos de meio Não, bota no outro Não tem como um fogo Bota o coador Olha lá, bota aquele negócio lá que coa Isso Isso aqui Bota a leite É, aqui Ah, é Enfia aí, volta o leite de volta Porque tem que ser pouco Tá bom, meu filho? Ah, ah, ele tirou tudo Eu não sei Não sabe, presta atenção Vai Tá bom Tá bom, é até muito Eu acho Gente, olha aqui a medida Mostra pro pessoal, Alessandro Aqui a medida, tá vendo? Mais ou menos isso De repente não vai nem tudo isso Pega lá sal Sal pra misturar aí Ele já quer botar lá E quanto menos leite vocês colocarem Mais cremoso vai ficar Quanto mais leite, mais molinho Não, Alessandro Aquela colher pequena É medida Ele já ia salgar o negócio Já ia estragar o negócio Nem é essa Outra colher Tem a colher pequena lá sim Tem que fazer nas medidas Que o pessoal vê Deixa eu ver Isso Não, machei o quê? Deixa eu ver É muito, Alessandro É assim? Gente, é isso aqui mais ou menos Aí, ó É a gosto Tá? Peraí, não guarda não Experimenta aqui Ver se tá salgadinho Tira isso aqui, Alessandro Você que sabe Bota aí Ah, ele passa na boca Tá bom Tá bom ou não tá? Depois vai falar que tá ruim Tira isso aqui Tira isso aqui Porque tem que lavar a colher Porque você botou essa colher na boca, né? Agora tá Tira isso aqui Dá uma espremida Pra baixo Ah, você joga esse líquido fora Ó, gente Ele vai jogar o líquido fora Tá? Agora tá Agora Peraí, Alessandro Bota isso aqui Agora Como ele tá falando que tá quente Segura aqui Não era nem eu que era pra tá falando isso Pega aí, ó Como ele tá falando que tá quente Ó, espreme-se um pouquinho Não precisa ser nem muito Espremeu? Gente, ó Ele tá espremendo, tá? Eu espremo com a mão Eu dou uma rodadinha Nisso aqui E espremo Eu tiro um pouco desse soro Tá bom Agora Ele vai virar esse leite pra lá Vai agarrar tudo ali embaixo Outro líquido Tá, depois você vai Se virar pra tirar isso aí Tá vendo? Não tapou o leite Não era nem pra botar tudo, Alessandro Era pra botar aos poucos E agora? Bota esse requeijão pra lá Como que bota? Não, vira Como que vira? Cara, pega aqui, Alessandro Pega aqui e vira Era pra você ter tirado o negócio todo Olha lá Gente, já viu? Ele botou aquela só Peraí Tá escuro ali Não dá pra ver Ó, ele botou aqui A massa que ficou Tá vendo? Agora vem com uma colher de manteiga Bem cheia Colher grande Agora ele queria botar essa colherzinha, gente De manteiga Tá vendo? Agora ele queria botar essa colherzinha É, bem cheia Deixa eu ver Isso, tá vendo? Mais uma Gente, é duas, tá? Isso Tá ótimo Acabou Tampa Tira esse sal daí Por favor Guarda esse sal E agora? Bater, né? Pode Pode No pulso Viu? Era sendo outro liquidificador Esse liquidificador é grande Então é só um trabalho pra você tirar daí Tá bom Deixa eu ver no final Desliga, deixa eu ver Desliga Tem que bater mais Olha lá, gente Como é que tá ficando Credo Credo Mexe com a colher um pouquinho Porque você botou no liquidificador grande Vai ser ruim pra você tirar daí Tá vendo, gente? Ó Tem que bater mais Vai, vai Claro Tem que ficar olhando Senão ele vai ficar muito mole Tá nada Tá bom já Vai bater um pouquinho Tá bom Olha só Ele vai ficar muito mole Ainda mais que tu botou muito leite Só um pouquinho Cadê os potinhos pra você tirar? Tá bom, tia Pega os potinhos de coisa lá pra botar De requeijão Não tem potinho não Eu mandei você pegar desde aquela hora Olha lá Já tinha que botar Pra achar um negócio lá Tá me atrasando aqui Não tem potinho pra pegar lá A gente tem potinho de requeijão sim Tem esse, tem o outro Tem o outro Então você vai desocupar o outro Porque a gente tinha um monte A gente tinha um monte Você tem maneira de pegar tudo E jogar fora Depois tu procura Bota ali primeiro E depois tu procura a tampa Anda que eu tenho que desligar aqui A gente tá ficando grande Como pro pote? Como que bota? Você já cansou de ver eu fazer? Ó, tem que ativar isso tudo Vai dar trabalho pra você Porque se fosse no liquidificador pequeno Ele é raso Não é lá pra dentro não, meu filho É pra cá Pro potinho E não sujar Depois tu tira daí Tira de lá primeiro Vira daqui primeiro Tira o negócio da tomada, por favor Ó, vira pra cá primeiro Gente, ó Olha lá, tá Tô querendo mostrar pra eles, ó Ó, gente, ó Peraí Tá vendo? Você botou nesse grande Ainda não bateu direito Era pra bater mais um pouquinho E ele dá dois potes Aí já sei que não vai dar Porque tu já desperdiçou Bota no outro Apesar que tava cheinho Claro, porque você botou no grande Ele tem fundo, ó Ele é fundo lá embaixo Vai ter que dar Tá tudo lá embaixo Tá lá embaixo, gente Ele botou no liquidificador Que tem isso aqui, ó É fundo, ó Tá vendo? Eu mandei botar no outro Mas ele temor Gente, aqui o requeijão, tá? Ó Tá vendo, ó Esse é o pote de requeijão Ele tá botando no outro Tira, destarracha ele embaixo Solta ele embaixo Olha lá o liquidificador que é Tá vendo? Aqui, ó O liquidificador que é Olha aqui, ó Ele tem esse bondinho aqui pra baixo O outro não tem Quer dizer, o requeijão tá todo aí É a teimosia Bom, gente, ó Eu tenho que desligar Que o vídeo tá ficando grande Como vocês viram Aqui, ó O requeijão, tá? Ele tá tirando outro pote lá Tá tudo ali no fundo do liquidificador Vai dar dois potes desses aqui Tá? Ele vai ter que virar Deixar o liquidificador emborcado ali Um tempo ali Pra ele descer Num prato Deixa ele emborcado no prato, Alessandra Não, no prato limpo, né? Pega um prato limpo Não, não mistura com a água, não Meu filho Pega um prato limpo aqui E vira o liquidificador E deixa o liquidificador emborcado Pra descer tudo Porque Então, gente Esse é o requeijão Ele fica melhor do que o requeijão comprado É Como eu falei Dá os dois potes Dá até um pouquinho mais Isso Porque o nosso liquidificador Tá vendo? Esse liquidificador aqui, ó Ele é bujudinho aqui, ó O requeijão tá todo aqui, gente Ó Tá vendo? A outra parte aqui, ó Pode ver que ele tá todo branquinho aqui, ó Por quê? Era pra colocar naquele outro liquidificador aqui Ele é reto aqui embaixo E o Alessandra temou de botar nesse aqui Tá Então é isso Temuzei a fogo Então vamos esperar Pra O requeijão tá pronto Tá Aqui Alessandra, chega perto do requeijão Dá um beijo pro pessoal Pra gente desligar aqui Meu filho, aí tá Tá estragando o que tava aí, Alessandra Que não dá o quê, Alessandra? Ele adora estragar as coisas Dá um beijo aqui pro pessoal Pra desligar Isso, um beijo e um cheiro, né Pro povo Um beijo e um cheiro Isso, viu, gente Um beijo e um cheiro pra vocês Beijão, gente